Como que é o nome das meninas? A Ana Clara tem oito e a Alana tem cinco. A mais novinha. É a pior. É, o que a sua linha é a mais acelerada? É. Você foi mãe nova então, né? Sim, aos 17. 17 anos? 17 anos. Você é muito nova. Sim. E você criou essas meninas sozinha, mano? Sozinha. Quando eu engravidei da Ana Clara, eu tava com o pai dela, né? Então a gente... Só que assim, era um relacionamento bem difícil. É, ele era usuário de droga, né? Então tinha agressão, traição, tudo isso. E daí, quando eu me separei dele, foi por conta de agressão. E a Ana Clara presenciou. Aí foi onde foi o ponto final. E daí eu descobri que tava grávida da Alana, né? Depois ali, tudo mais. Mas eu segui firme ali, né? E graças a Deus nunca faltou nada. Ele, assim, ele não é presente, ele não ajuda. Mas também, assim, ele fica bem longe, sabe? Não te dá trabalho. Não. Algumas vezes, assim, recentemente, ele andou aprontando umas ali, mandando umas mensagens do nada pra mim. Mas, assim, eu botei, sabe? Botei na mão de Deus e... Nossa, que bom. Eu vou levantar umas ali. Tchau, tchau.